Fala rapaziada, mano, o Unted iniciando mais um vídeozão pra vocês daquele jeitão E antes do vídeo começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo E rapaziada, é isso mano, já comenta bastante, aí rapaziada, resta aí coração pra tá ganhando aquele coraçãozinho no chat Quer ganhar um salve especial nesse vídeo? É só me seguir no Instagram que é arroba o Unted.play, demorou? Então é isso, bora pro vídeo, tamo junto, é nóis, fui! Fui! Vamo que vamo, partir agora, mano, tava pensando aqui rapaziada, vou dar encostada lá na casa dos moleque lá, ver o que tem pra hoje Se tem algum trabalho, tá ligado mano, tô precisando ganhar um dinheiro 01 da agonia, tá online rapaziada, tá online roteando, filho, mas é isso rapaziada, abaixa no que é Vamo que vamo, mano, aqui é mó aventura rapaziada, por quê mano? Tô na beira da praia, tem um batalhão aqui da rota, então moral da história família Tem que passar aqui na atividade né mano? Eu vou falar pra vocês, sinalzinho vermelho, tô aprendendo a empinar rapaziada, na hora que o sinal abrir Já vou levantar aqui mano, se revolver, o pai tacou BAM 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 2, 4, 4, 2, 4, 4, já era né família? Mano, não sei nem porque eu tô esperando o sinal né, a moto tá sem placa Mas é isso, vambora, ó, grauzinho, ó, 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 toma, ó, ai, subiu, ih, ah, moleque Fofam, cara, deixa pra quem não faz, ó, ó, ah, moleque Puts, velho, caraca mano, logo a VT mano, ó, bicho, tá vindo na porta rapaziada, ó, tá reduzindo nada aqui ó, lá na frente, lá na frente, lá na frente, eita, lá a isqueira ó, eita Mano, vou jogar aqui na praia, mano Caraca, mano, que PS, rapaziada Que problema, mano Caraca, mano, e agora que eu não sou o toque, mano Sou o bração Ai, já era, mano, já era, já era Vixe, mano, cara, eu posso nem pro galpão Mas se eu for pro galpão, os caras vão saber que eu moro aqui, mano Aí já era, ó Vou jogar aqui de cantinho Caraca, só estou no barulho da BT, mano Mano, que loucura, rapaziada, que loucura, mano Logo eu que sou o bração, mano Caraca, mano, ó Vou subir aqui, mano Caraca, velho, que loucura, mano Tentar jogar com o beco aqui, mano Caraca, mano, que estresse, rapaziada Aqui, ó, deu um bequinho aqui, ó Caraca, olha o barulho deles aí, ó Caraca, mano, que fita Rapaziada, ó Vixe, tá aqui próximo, mano Deixa eu desligar a moto Vou descer, vou lá na frente, mano Caraca, rapaziada Mano, meu coração tá Pum, 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 pum Você tá louco, filho Caraca, mano Pô, deixa eu tirar a camisa aqui Peraí Vou aqui na frente, fingir que eu não sei de nada Caraca, tu Caraca, logo a rota, filho Você é louco, mano Eu tive cinco estrelas, mano Não é possível Mano, tô te falando Aquele lado da praia lá é muito embaçado, mano Caraca, logo a rota, filho Passou aqui Eita, olha lá, ó Vou andar pra cá devagarinho Caraca, filho Que problema, rapaziada Mano, na moral, rapaziada Na moral, que loucura, mano Mano, agora eu vou aguardar um pouquinho Vou esperar a poeira baixar Vou subir na moto e vou meter marcha, mano Caraca, tô até escaldado agora De ficando com essa moto aí, mano Putz, mano Que PS, mano Que problema Papo reto Só loucura Não é não, tia Só loucura, pô O bagulho é doido, tia Caraca, mano Vou esperar a poeira baixar agora Rapaziada Aquele jeitão Botei a moto na pista de novo Falar pro seu polícia Seu polícia Eu não quero problemas de não, hein Pô, esquece de mim Tá louco, rapaziada Mó doideira, mano Aparece que a gente viu As três, quatro estrelas aí, mano A polícia veio Pô, firme forte Logo a viatura da rota Se os caras me pegam, mano Já era, filha Tô matando o taparacara Que eu ia ficar feio, mano Ia ficar parecendo um vidro, mano Tá maluco Ó E os caras, tá tudo aí, ó Ah, vou barulhar, mano Vou barulhar Agora eu vou barulhar, ó E aí, meus amigos Toma, toma, toma Tira, tira, tira Ai Tá capando, amigão Barulheiro aí Do inferno, cara Cara, chato, mano Caraca, caraca Pô, ai, pô, mano Estourou dentro Pô, mãe Aí, pô, mano Aí, pô, mano Tá achando que a vida é um moranguinho, rapaz Ô Presta atenção Caraca, aí, pô Pô, porra, tá aí Pô, o policial me derrubou hoje Mas vocês quiserem me derrubar, né Tem logo um fuga, mano Fala um lá pra cima Ah, deve ter dado fuga mesmo Não viu o jornal, não? Ah, é, não passou Porque foi fuga Faz favor, amigão Saber nem ficar em pé em cima da moto, amigão Caraca, ronda, ronda, ronda Não, não É, cintroãs aqui, tá vendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o que? Cintroãs criativo, tecnologia Aprei no meu piscinho, né? Não, 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 tá só arrumando a água do bagulho aqui E o Victor tá mexendo o para-choque Ele que tá solto Caraca, vocês pegaram esse carro aí, mano? Esse e o de trás ali, ó Caraca, vocês estão com a nota mesmo, né? É aquele jeito, né? Fofoca, né? Deixa pra quem não faz a nota Caraca Tem que trabalhar, né Nós tá com as notas que nós não faz fofoca Se faz fofoca, tem que não faz nota Eu tô fazendo fofoca e eu tô duro Então, por isso Caraca, mano Isso, caraca Tiraram o Honda agora, hein, cara? Dois cibicão, mano Ah, dois e oito, né, fi? Já era aqui Já botei o parafusinho ali Pô, já vou fazer um teste, vou dar uma volta Vai lá O painel desse carro de vocês é top, mano Deixa eu puxar a motoca pra cá, peraí Deixa eu puxar a motoca ali no canto, né, rapaziada? Vou botar aqui no cantinho Que se a polícia ver, mano Passa batido, né? Ainda mais que tem logo uma parada ali Fala, Fiat Falar o quê? Não quero falar com você, não Dá moral, rapaziada Aqui, ó Fica escondidinho, né, mano? A polícia passa nem vê, mano Caraca, olha o tamanho do cano, filho Ó Ó o escapamento, rapido O maior que a sua boca, hein, filho? Caraca, com a boca daquela ali, filho É bobo Ih, lá ele, lá ele Ô, amigão Pelo amor de Deus Olha só o pagão de louco Ó É o Tio Step, olha Nossa senhora Caraca Pneu de LED Faz Caraca, ó Mas não vou fazer, não Ó Caraca Esse daí vou, mano Vou ficar mais, vai ficar mais baixo Que esse chinelo aí, entendeu? Ué, seu Vitor O dele é manual E o teu é automático, é? Ah, meu Deus Eu prezo mais pelo conforto, entendeu? Não pela performance, não Ah, tá Porque se você quiser te azona, né, seu Vitor É, fio Eu sou Eu sou o patrão, entendeu? Empresário Empresário não fica passando marcha, não Pô, seu Vitor Fazer uma pergunta Não tá tendo trabalho esses últimos dias, não? Pô Vim aqui procurar um dinheiro, né Ver se tem um trabalho Pô, cara Pior que tá ruim de frete, viu, mano? Porque a gente tá de mudança Passou voar, né, mano? E aí a gente Ah, tá A gente tá de mudança, cara Então, meio que a gente parou Que parou com os frete, né É, tá de mudança pra onde, seu Vitor? É... Tamo de mudança de... De... É... Empresa de telefone Ah, você vai abrir esse telefone? Ah, caraca Agora eu vou ficar rico Não, não, cara Não, não, idiota A gente tá trocando nossos números de operadora Ah, tá Por isso então Aí por isso estamos sem freio, entendeu? Não, seu Vitor Me dá o número que eu vou Compartilhar pros caras no público Gostos lá Pra que vira e mexe Precisa de um transporte Não, não precisa não Não, não precisa não Na real Precisa sim, viu, mano? Precisa Ó, eu vou te dar os cartazinhos da loja Se os caras falarem que veio por você Aí eu te dou uma parte da comissão, beleza? Já é, seu Vitor Vai deixar forte, tá ligado? Pô, tô precisando, seu Vitor Tá ligado? Aquele vídeo que tu me arrumou no Pix Não tem como tu me arrumar mais 20, não? Tá de sacanagem, né? Pô, adiantamento, né, seu Vitor Da... da comissão E se você não conseguir nenhuma venda? Seu Vitor, olha pra minha cara Seu Vitor, sua influência Pá, 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 pú, pá, pú Ai, 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 ai Ai, não vou cair não, não vou cair não Seu influência no meu rabo, rapaz Se liga É, esse rabo aí é bérbido Tanto que caga Ai, seu Vitor esqueceu o mundo de casa Foi... Ai Ai, caraca Presta atenção, rapaz Na próxima vai uma facada, viu? Oh, namorais, seu Vitor Ó, falando em facada Toma cuidado com essa decisão Na moral, você viu Aí, na moral, vou procurar um trabalho Porque vocês não me ajudam com nada, mano Isso, some Caraca, mano É, rapaziada, partiu pro galpão, né, mano Vamos descansar um pouquinho Porque hoje foi 1 a 0 pra nós, né, mano Então vou botar a moto em casa Antes que a polícia apareça aí Fica 1 a 1 E o percadinho O telefone Deve ser desacerto, mano Deixa eu entender aqui Peraí Deixa eu utilizar Alô Eita Leva o vídeo Alô Alô Alô, quem fala? Quem fala? Oh, você que me ligou Eu quero saber, rapaz Quem fala? É o Osto É o quem? O Osto Quem? O Osto O Osto? Isso O Osto, que eu quis ter mais bem aqui no posto? Isso, meu amigo Fala, é, meu chão Ô, o Osto Aqui é o seu Anselmo Dono do posto Fala, consagrado Como é que tá, meu amigo? Não, eu tô melhor por si Que você, o Osto O Osto Eu vou te perguntar coisa Boa Você tá trabalhando, menino? Não, eu já tô de boa Tô aqui parado Aqui no meio do nada É que falaram pra mim Que você foi trabalhar com entrega É, eu tô trabalhando com entrega Mas eu já tô aqui no litoral Ah, então você não tá disponível pra fazer uma entrega hoje não, né? Não, hoje eu tô Só se eu falar que eu passo aí Ah, então Faz o seguinte Vem aqui buscar Opa, belo Tem que levar uma documentação E uma mamita Lá pro nosso outro posto Não, tá beleza Pode deixar que eu vou subir aí agora, tá bom, meu amigo? Então, tô te esperando Valeu, forte abraço Tchau Tchau, tchau Você é louco? Esse tiozão é mó louco Ai, Deus, cara Isso, puja Aê, esse madrinha louco Cuidado com o Vitor Que ele tá se cagando Xiii, vou meter o marcha, rapaziada Tu é louco, filho Mano Pinta esse dinheirinho aí, né, rapaziada Já vou devolver o pintão do seu Vitor Ó Ele, me dói nó Só pra ficar esperto, filho É isso, rapaziada Marcha, né, mano Torcer pra não passar nenhum AVT Se passar aquele pique, né, mano Tô invisível Tô invisível E é isso, família Marcha no que é Vambora Ui, vambora Fofoca, né Deixa pra quem não faz as notas Haha, moleque louco Ó É, rapaziada Vou levar logo a frente Se está pra combo Dá um roleto dele Toc, filho Ó, ó Haha, moleque É, rapaziada Aquele jeitão Já que estamos aqui no posto Já vamos ver com o seu Selma É essa parada da entrega, né, rapaziada Passei ali no galpão Peguei a bag E é isso, família Aquelas coisas E aí, meu chefe Oi Como é que tá, cara? Oi, eu acho E aí? E aí, tá pronto Pra levar o negócio Pronto Vou virar E aí, só coloca aí na bag, viu Então, para aí Vou lhe pegar Pera um pouquinho Tá bom, tá bom Rapaz, seu Selma É mó loucura, rapaziada Esse véio é muito louco Muito louco Muito louco Mas é isso, rapaziada Fazer aquele dinheirinho, né, mano Qualquer 30 contas Que pingar na conta É lucro, né, família Já dá pra tomar um refri hoje Opa Coloca Na maletinha Isso Coloque aqui, por favor, meu amigo Vira aí Que eu coloco no C Aí, dentro da bag, viu Aí, ó, pronto Feche aí, fechou? Fechei É que de vez em quando fica aberto Sabe como é que é Não, fechei Tá bem fechadinho lá atrás aí E aonde que é, meu amigo? É lá no outro posto BR Lá na saída da cidade Eita, beleza, seu céu E aí, como é que vai ficar o financeiro? Rapaz Fazer o seguinte Ah É É Eu vou calcular Quantos quilômetros que dá Daqui até lá Pô, seu céu Dá uma moral pro amigo aí Qualquer 30 merretz tá tranquilo É, eu vou ver quanto que dá por quilômetro Aham E aí, depois, tu vai te dar um ficho O ficho? Ficho, é O dinheiro ficho Mais a quilometragem Ah, valeu, seu céu Tamo junto Vou lá, hein Tá bom Tchau, tchau Ó Cara, só falta seu céu Me dar uma volta também Rapaziada Eu vou ficar boladão com ele, mano Mas é isso, né, mano Pô, caralho Mas a gente viu Também não posta aí direto Nem cobra nada Só sabonete, mano Que eu tava usando o sabonete ali Acabou o sabonete aí Pô, ele não cobrou, tá ligado Mas é isso, mano Marcha no que é Vambora, rapaziada Eu não gosto muito de comprar essa área não Ainda mais depois de hoje Ó, é o grau Ó, ó, ó Vai subir, vai subir, ó Ó, dois, quatro Ó, eita Quatro, quatro Ó, eita Quase que eu caio, mano Mais um, mais um, mais um Ó Eita, moleque louco Já pode rolar uma fontinha puista, mano Vambora, rapaziada Baixa no que é, mano Pra lá, pra cá Motocata online É, rapaziada Eu já fiz aquela entrega, mano Agora vamos partir pra casa Acho que eu ia pra esquerda Daqui a direita Eu já corto o caminho Já caiu lá Sentindo praia grande, né, rapaziada Pra poder ir pro galpão Como eu falei pra vocês, mano Eu já não quero muito problema não, mano Tô de boa Ui, ui, ui Tá ficando louco, tiozão Tu quer me matar, rapaz Qual foi da tua Caraca, mano Qual que o cara não me joga pro alto, mano Mais um, mais um, porra Vou botar-lhe um cortador de orelha dele aqui agora Aí, então, ó Aqui pra você, ó Deixa eu jogar pra cá, rapaziada Ui Quase que eu porrei o caminhão agora, mano Que cê é louco Abriu um galpãozão aqui, mano Na moral, bagulho é de reis Nossa Ué A V Transporte Mano, a V Transporte não é do Adriano e Vitor? Não é deles, mano? Lá do galpão também? Qual foi, mano? Esse bagulho tá estranho, mano Será que os caras copiaram ele, mano? Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro, mano Caraca, mano Olha lá, a V Transporte Ah, mano Não é possível não, mano Vou ligar pro seu Vitor, mano Qual é dessa parada, mano? Olha lá Caraca, mano Tô copiando os caras na cara de pau, mano Que isso, mano Aí não dá, rapaziada Aí não dá, mano Não, vou ligar pros caras Os caras são meus amigos Já vou deixar eles informados, mano Que tem os caras na área Querendo copiar a ideia deles, né, mano Aí Vou ligar pro Dias aqui Pro Vitor aqui, né, rapaziada Vou botar de dia ainda Vou ligar pra ele logo, mano Caraca, mano Ele tá chamando Caraca, que desacerto, parceiro Dá moral, mano Alô E aí, seu Vitor Qual é, mano? Tá por onde? Oi Alô Fala, seu Vitor Tá escutando? Tá me ouvindo? Tô escutando Tá ouvindo? Tô Ó, Vitor Nessa aqui embaixo, viado Tem que arrumar o carro Já vou, pera aí Oi, seu Vitor Fala aí, parceiro Mano Tava ali, tava na minha voz aqui Fala aí Se liga, mano Pô, eu passei aqui numa rua aqui, cara Tem um galpão que tá copiando o nome de vocês aí, pô Galpão? Tá ligado, mano? Caraca, mano Não vou desacerto isso aqui, mano Papo reto Eu vou jogar a pedra aqui, mano Vou quebrar isso Não, não, não Não faz isso não, cara Não foi, mano Vou fazer isso, pô Não, não, não Não, não Não, não Não faz isso daí, não, cara Deve ter câmera aí no negócio aí, você é louco? É, mano O bagulho tá aqui Local protegido Monitoradamente Monitoramento 24 horas Tá vendo, mano? Esse cara tá vendo você parado aí Com um cara de tacho Aí os cara vai te fitar, tá ligado? Ah, pô, seu Vitor Tá vendo? Transporte tá copiando vocês, pô Vocês são os amigos, pô Faz o seguinte, mano Tira uma foto E manda localização Que eu vou entrar amanhã com o advogado Contra esses caras aí Não, mano Faz isso, tá maluco, mano Vou covardia isso aí, pô Não, vou ganhar Mano, é que eu fiquei nervoso, tá ligado, mano? Vou ganhar esse bagulho pra nós aí, você é louco Pô, uma correria é você, mano Os caras copiaram vocês na cara de pai Não faz o lugar mais É, mano É, cara Nossa Não, mano Não, mas preocupa não, viu, mano Não faz nada com esse galpão Nada Não, mano Tô querendo aqui jogar uma pedra aqui Vou afastar aqui Não, não Já vou, Adriano Já é, mano? Viado, não faz nada não, mano Tá, tá Vou tirar a foto Fica de boa aí Isso Fechou Valeu, Zé É nóis É, rapaziada Abri a câmera aqui, ó Ó Deixa eu mandar uma foto pra ele aqui, ó Aí, família Mano, mó desacerto isso aí Papo reto, rapaziada Mano, comenta aí, mano O que vocês fariam se a loja do amigo de vocês também tivesse sendo copiada assim Mano, eu tô louco pra tacar ali uma pedra ali, tá ligado? Mas, pô, se eu ouvir tu falar uma parada certa, mano Tem câmera O cara vai ver que sou eu Mas qualquer madrugada eu vou passar e vou tacar ali um pedrão, mano Quero nem saber, mano Papo reto É isso, rapaziada Vamos meter marcha pro Galpão Que eu já fiquei bolado, mano Pô, os caras copiam meus amigos, mano Aí não dá, né, mano Mó correria que os caras dá, mano Pô, mais pulacho, mano Papo reto aí Mais suave, mano Vou voltar aqui de madrugada Vou tacar um pedrão, mano Pode ter certeza, mano É isso, rapaziada Marcha boa Vambora